Olá, meu nome é Rafaela Costa e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Análise Bibliométrica dos Efeitos Ecotoxicológicos da Invermetina. O trabalho também tem como coautores Amanda Nogueira, Viviane Souza e Júlio Navoni. A poluição por fármacos é uma problemática mundial, apresentando impactos ecológicos e na saúde pública. A atual pandemia da Covid-19 colaborou para a automedicação e, por consequência, um aumento no consumo de medicamentos. No Brasil, alguns medicamentos tais como cloroquina, hidroxicloroquina e invermectina foram empregados como tratamento precoce, ainda que sua eficácia não seja comprovada cientificamente. Dentre esses medicamentos, o antiparasitar invermectina se destaca pelo seu uso na medicina humana e na medicina veterinária. Esse composto é uma lactona macrolítica do grupo das invermectinas, utilizado no controle de nematóides e diartrópolis. Devido a sua ampla utilização, é necessário compreender como essa substância pode implicar no ambiente. Diante desse cenário, estudos ecotoxicológicos são empregados na previsão das consequências da contaminação e também para auxiliar em medidas para mitigar os possíveis riscos nos ecossistemas. Perante ao que já foi mencionado, o objetivo desse estudo foi desenvolver uma análise bibliométrica da literatura científica acerca dos efeitos ecotoxicológicos do antiparasitário invermectina. Foi realizada uma análise bibliométrica sobre os efeitos ecotoxicológicos da invermectina. Nós utilizamos a janela temporal de 2010 a 2020. Os descritores e o operador boleano utilizados nesses estudos foram efeitos, end ecotoxicológicos, end invermectina. A busca foi realizada em três idiomas, inglês, português e espanhol. Nós utilizamos os bancos de dados PubMed, LILAC, Cielo e OBIF Science. Além disso, extraímos algumas informações, como por exemplo, o ano das publicações, áreas temáticas das publicações, a classificação dos artigos. No caso de artigos originais, analisamos os organismos testes utilizados e se os experimentos foram realizados em campo ou em laboratório. Também analisamos o fator de impacto em que os trabalhos foram publicados e a quantidade de citação desses trabalhos. Analisamos também a filiação dos autores para verificar a distribuição dos artigos. Em relação à análise de dados, nós utilizamos o software Excel para análise quantitativa e o software N-Vivo para análise qualitativa. Com base nos critérios de inclusão e exclusão, foram analisados 12 artigos científicos. Em relação ao ano de publicação dos artigos, apesar da escala temporal selecionada no estudo ser de 2010, verificou-se que o primeiro registro na base de dados consultados ocorreu a partir do ano de 2012. Em relação à tipologia dos artigos, podemos verificar, de acordo com a figura, que a maioria, então, foram conduzidos estudos originais. Em relação a esses estudos originais, verificamos que 25% foram estudos realizados em campo, enquanto 75% foram estudos realizados em laboratório, evidenciando, então, a necessidade de realizar experimentos que se aproximem às condições ambientais. Ainda em relação aos estudos originais, identificamos que as moscas são os organismos testes mais utilizados nos estudos avaliados. E acredita-se que a utilização desses organismos se deve pelo uso da invermectina no tratamento de doenças da medicina veterinária, especialmente no gado. Mas, cabe ressaltar que os estudos analisados, em geral, utilizaram os organismos presentes no solo. Mas, devido à utilização desse antiparasitário na medicina humana, é importante compreender seus efeitos em outros compartimentos ambientais. Em relação ao fator de impacto dos artigos analisados, verificamos, então, que 49% apresentavam um fator entre 2 a 4, evidenciando, então, uma relevância científica dessa temática. Foram extraídas outras informações dos artigos, como, por exemplo, as áreas temáticas. As 5 principais áreas temáticas foram ciências ambientais, toxicologia, ciências veterinárias, ecologia e farmacologia. Também verificamos que a maioria dos estudos foram realizados em parceria entre pesquisadores. Em relação ao idioma, verificamos que estudos voltados para essa temática, o idioma inglês é o predominante. Também observamos uma variação de 2 a 255 em relação à quantidade de citação presente nos artigos. Em relação às palavras-chave, verificamos que os quatro termos mais frequentes foram esterco, invermectina, comunidade e ecotoxicologia. A utilização desses termos indica os possíveis efeitos da invermectina sobre a comunidade biológica. Como conclusão desses estudos, ressaltamos a necessidade de estudos ecotoxicológicos em organismos aquáticos, bem como em diferentes níveis tróficos e em condições similares encontradas no meio natural. Recomendamos também o monitoramento ambiental dessa substância, principalmente devido ao seu uso consolidado na medicina veterinária. Agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento do Meio Ambiente e Prodema e também pelo apoio financeiro da CAPES e do CNPq.